Transcrição e Legendas Pedro Negri Negócio tá feio Negócio tá feio, mas feio de um jeito, gente Muito boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência Está começando mais um Boa Tarde Pará Com muita, muita, muita energia Pensando sempre de uma forma positiva Sorria, meu amigo Não importa a dificuldade que você vem encontrar Não importa a dificuldade que você... Tá com problema de saúde? Grana? É igual a mim? Não se preocupe, sabe por quê? Trabalho, dignidade, honradez E a gente passa Por cima de todos os problemas E sorria, meu amigo Vai, Julião Bem dia em 48 Bem dia em 48 E é claro, gente Infelizmente, sobre esse programa de hoje Falando de dois gravíssimos acidentes Que aconteceram agora há pouco Um dos acidentes Aconteceu no contorno leste Bem atrás Bem próximo, inclusive Do aeroporto Afonso Pena Nesta ocorrência Segundo informações que eu tenho É... Duas pessoas teriam morrido O Luiz Ribeiro já está nali ou não? Daqui a pouquinho O nosso repórter fala do local, gente Desse gravíssimo acidente Onde teriam morrido duas pessoas Infelizmente Um acidente feio E eu tenho também Esse acidente aqui, gente Ó Imagens do portal Bandabé Um gravíssimo acidente Envolvendo uma van E esse ônibus Ali bem no bairro do Cabral Mais de 20 pessoas Ficaram feridas Isso aconteceu agora há pouquinho, gente Não tem 20 minutos Inclusive os bombeiros Estão nesse exato momento lá No local do acidente Estão num exato momento Fazendo o levantamento Inclusive do local Ajudando Atendendo as pessoas O Legerinho, inclusive Invadiu a fachada De um prédio Após bater em uma van De acordo com testemunhas A van Carregada De carne E com placas Da Castrolanda Teria furado o sinal O acidente foi No final da manhã Bem agora há pouquinho Na rua Chichorro Júnior A uma quadra Do terminal do Cabral Aqui em Curitiba O ônibus Legerinho Da linha Cabral Guaraituba Bateu contra a van E invadiu a fachada Do edifício Edifício Vincennes É isso, né? Vincennes Pegou informações O motorista da van Teria confirmado Que não percebeu Que o sinal fechou Infelizmente aconteceu o acidente Várias viaturas Do corpo de bombeiros Atenderam a ocorrência As vítimas Apresentam ferimentos net Graças a Deus Mais de 20 pessoas feridas Nesse acidente aqui Viu gente Que aconteceu agora há pouco Ali no bairro do Cabral Meio dia e 50 E com relação ao acidente Que aconteceu no contorno Bem próximo do aeroporto Eu estou ao vivo Com o repórter Luiz Ribeiro Luiz, boa tarde Alô Luiz Alô Luiz Ribeiro Daqui a pouquinho Eu volto com o Luiz Ribeiro Ao vivo do acidente Que aconteceu no aeroporto Bem atrás Ali no contorno leste Bem próximo do Aeroporto Afonso Pena Segundo informações Preliminares Duas pessoas morreram Meio dia e 50 Violência em família Daqui a pouquinho Eu volto no acidente Lá viu gente Daqui a pouquinho Volto no acidente Que aconteceu Infelizmente A informação preliminar Ainda que duas pessoas morreram Violência em família O homem mata o sogro Na porrada Porrada e garrafadas O crime aconteceu No Jardim Acrópolis No bairro Cajuru Aqui em Curitiba O crime Aconteceu em um bar Na rua Rubens João Henrique Proilis Acontece que o Agnaldo da Silva De 26 anos Estaria mais uma vez Drogado E aí ele encontrou o sogro O Milton de Oliveira Aí começaram a bater boca Bater boca Dentro do boteco O Agnaldo Morava de favor Na casa do sogro E aí O Milton Vinha reclamando Por que que o Milton Vinha reclamando? Porque o cara Aprontava Todas Se drogava E partia Inclusive pra cima Da mulher Da filha Do Do seu Milton Gente Discussões que vão acontecer Ontem À noite Acontecia quase todos os dias E de vez em quando Inclusive eles tramavam Na porrada Na noite de ontem O Agnaldo encontrou o sogro Bebendo E o bar Os dois começaram A bater boca E logo em seguida O Agnaldo Pegou uma garrafa E acertou a cabeça Do Milton Mas dei uma garrafada Foi forte A pancada E aí O Agnaldo ainda Pegou o sogro E saiu arrastando Pela rua Viu gente Saiu dando chutes Pontapés Inclusive tem informação De que o Milton Inclusive bateu a cabeça No meio fio Na pancada Foi arrastando assim Pau E aí infelizmente Infelizmente O Milton Acabou morrendo O Seat Inclusive foi Até o local Mas nada Pôde fazer Viu gente A nossa equipe Conversou com a Cirlei Que é a esposa Do seu Milton Coloca um alien pra mim Não gosta Meu marido Não gostava Do Agnaldo Que é o marido Da minha menina E daí Aconteceu isso aí Ele foi agredido Com algum objeto Com garrafa Chute na cabeça Ele matou ele A jogar ele Na calçada Ali no meio fio Só de chute Morro E agredir nele Só Infelizmente Infelizmente Mais uma confusão Envolvendo família Que termina De uma forma trágica Mais uma pessoa Acabou morrendo Gente E aí é o seguinte Mais uma pessoa Morta Numa briga De família Por causa do que? Nada Discussões bobas Bobas Mas aí O que mais me deixa Chateado Sabe o que é Uma pessoa morreu Nesse local aqui E isso Sabe o que é Drogas Infelizmente Drogas Droga Droga E mais droga Deixa eu contar O caso do acidente Que aconteceu Agora há pouco No contorno Leste De acordo com as informações Preliminares Duas pessoas Teriam morrido Eu estou ao vivo Com o repórter Luiz Ribeiro Olá Boa tarde Luiz Boa tarde Está da forma Como ele Aconteceu Até agora as duas carretas Não foram retiradas A carreta de trás Ela está exatamente Sobre esse carro Que foi dobrado Ao meio Prensado Totalmente Contra a carreta Que está na frente A carreta da frente É uma carreta Furgão E a carreta de trás É da empresa Júlio Simões Limitada É uma empresa Que é uma carreta Que transporta peças Essa carreta É esse motorista Que acabou coletindo Da traseira Esmagando O motorista Está por aqui Na viatura Da Polícia Rodoviária Federal Informação Que ele tentou Tentou fugir Mas aí foi Enfim Foi retido Foi detido Por algumas pessoas E está na viatura Da Polícia Rodoviária Federal As vítimas Não estão identificadas Da mata Repito Fala-se em duas mulheres Mas pode ser Uma terceira pessoa Ali dentro do seu carro O trânsito Aqui no contorno leste Está bastante lento Praticamente parado Na pista Sentido Seu telespectador Que da região Nos entenda Pista sentido Piracuara São José dos Pinhais Ou São Paulo Sentido ao sul do país Essa pista Está bastante Com o tráfego Bastante lento Na outra pista Sentido contrário O tráfego É normal Nesse momento Duas ou três vítimas Trânsito Bastante lento Na tragédia Para uma família Provavelmente de Curitiba A placa do Forte Amado É AHA 0683 É uma placa De Curitiba Algumas pessoas Já estiveram por aqui Tentando identificar Mas não foi possível Porque a destruição A tragédia É grande no local Pouco dá pra ver Desse veículo Essa é a situação De momento Aqui em São José dos Pinhais Mais um detalhe O local Onde nós estamos Aqui Segundo os moradores Como eu sei que São Aurélio Agora há pouco Aurélio Furtado Ele comentava Que é um local Perigoso Porque não existe Uma sinalização Adequada E nem o respeito Adequado Por parte dos motoristas Tem uma saída Uma entrada Pra rodovia Uma entrada Lateral E essa é a entrada O que acontece Os veículos chegam Não tem uma indicação De pares Não tem tartaruga Não tem nada Que faça diminuir A velocidade Desses veículos Aí os que vêm Pela rodovia Acabam reduzindo A velocidade E os acidentes Acabam acontecendo Como foi esse Que aconteceu Infelizmente Essa é a situação Avia Valeu Luiz Ribeiro Obrigadão Pelas informações 13 horas e 1 minutos Matéria completa No Bande Cidade E também no Brasil Gente 10 para 5 da tarde Com o amigo Balsanos 13 horas e 1 minutos Eu faço intervalo Rapidinho Já volto Não sai daí não Tá Agora é o caso do pai Cansado de sofrer Pais Desesperados Escreve em bilhete Pro vizinho Pro vizinho Chamar A polícia Eles denunciaram O filho Que é traficante Gente Tom Pereira De Souza 19 anos Ele foi detido Em casa Os pais deles Que são surdos E mudos São especiais Surdos e mudos Eles não tinham Inclusive como Telefonar Para a polícia Mas eles queriam Denunciar O próprio filho Eles escreveram Um bilhete Pedindo para que Um vizinho Para que um vizinho Ligasse para a polícia E denunciasse O vizinho O vizinho Atendeu O pedido Desesperador Desesperador De um pai E de uma mãe O Tommy Disse que Os 250 gramas De maconha Encontrado dentro de casa É só para o consumo dele Esse rapaz aí É de uma violência Tem 19 anos Esse moleque É de uma violência Absurda Absurda Ó Brigou Bateu Espancou Uma professora Tem a informação Que estava espancando Inclusive os pais E agora Agora vai curtir Um bom tempo Lá na cadeia Para parar de encher O Pacová da família E tem mais ainda Eu quero parabenizar Esse pai E essa mãe Olha É muito difícil O pai Tomar atitude dessa É de uma coragem Sem tamanho Gente É de uma coragem Sem tamanho Meus parabéns Aos pais É fundamental Que o teu filho Cumpra esse negócio E sai E coloca a cabeça No lugar 3 horas e 10 minutos 3 horas e 10 Estou indo embora Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Fica agora na agradável Companhia do meu amigo Jackson Luiz E o Paraná Concece Fica com Deus Tchau Fui Faz que não vê Que fico doido por você